Pronto pessoal, agora aqui a gente já tá com os peixes inseridos no lago, eu já consegui fazer aqui o acabamento aqui na medida do possível né, os peixes estão meio paradões, meio apáticos, mas eu acredito que seja por causa do transporte né, que deve ter sido um pouco estressante pra eles, esse lago aqui foi montado com uma certa urgência como eu já falei, e agora a gente vai aqui passar pra uma etapa que é uma etapa que eu acredito que é mais complicada, que aqui é a montagem da cascata, que eu posicionei aqui as pedras certo, e eu tenho que pensar no seguinte, essa parte aqui a gente tem que colocar de uma maneira que a gente consiga depois tá passando uma espuma de vidação, que é aquela espuma expansiva, eu vou tá passando aqui por baixo da pedra aqui, aqui também, porque se eu não fizer isso a água vai passar por baixo dela, e o efeito que eu quero dar na cascata pra ela ficar bonita, é que a água passe por cima, da pedra entendeu, então a gente vai, daqui a pouco tá aplicando a espuma, esperando o tempo dela de vulcanização, pra que ela esteja expandindo, e depois a parte de sobra a gente corta com uma faquinha de serra, eu já daqui a pouco vou mostrar pra vocês, aqui esse bolsão também vai auxiliar na filtração certo, e basicamente é isso, aqui já tá, eu gosto de usar essa plantinha que ela gosta muito de água né, e ela ajuda a esconder a manta de carreteiro né, que é a manta de EPDM, a manta de PVC ela é preta, é mais fácil de esconder, mas essa daqui por ser azul, ela fica mais evidenciada, então mais pra frente eu vou ter que pegar mais pedras, pra ir escondendo todas as partes azuis, pra ele ficar com um aspecto mais natural, aqui vai cair esse bolsão, e esse bolsão vai passar por cima dessa, e voltar aqui pra parte do meu filtro, que é um filtro, que como eu não tenho um filtro externo, é um sistema de filtragem que eu desenvolvi, que é um filtro, fica dentro do próprio lado, as telhas já fazem aí uma, criam uma biologia, e as raízes dos alfaces d'água são muito eficientes pra, pra estarem fazendo a filtração, e também, também ajudam na colonização de bactérias, aqui eu tenho duas carpas, e tem ali um jumbo, ali um lixosteoco também, o paradão, mais pra frente também tem uns herbíceos aqui, aqui, algumas espadinhas, daqui a alguns dias a água vai estar bem limpinha. Agora, agora tá filmando. Bom pessoal, vamos continuar aqui com a nossa cascada, que é a parte mais dedicada do lago, é a cereja do bolo, então a gente vai cortar a espuma de polio oriente, certo? A gente vai cortar porque a gente vai ter que desenhar por onde a água vai passar, certo? Vamos lá. Vou colocar aqui dentro, vai começar a encher, hein? Vai começar a encher, e o milho vai subir, e a água não vai vazar, ó. Chega mais perto aqui comigo. Isso. Vamos filmar aqui, ó. A gente tá enchendo. Se a gente não tivesse colocado esse milho aqui, a água ia passar por baixo, e a água ia passar por baixo. Eu fiz uma barragem, então a água vai subir até esse nível, e escoar por cima da pedra, que é o efeito cascata que vocês vão ver daqui a pouquinho. Enfim. Olha os peixes. Vamos lá. Música Música Música